Apesar de não dominar o assunto da segurança pública, ninguém aqui precisa ser nenhum especialista no assunto para dar o seu testemunho da insegurança que nós vivemos nesta cidade. E esta insegurança, ela não tem um local definido, ela existe nos quatro cantos da cidade. Esta insegurança, ela se mostra em todas as horas, de manhã, de tarde, de noite, na luz do sol ou na luz do luar. Nós temos aqui um calçadão da beira-mar, onde, apesar do policiamento ostensivo existente na área, inclusive com guaritas da polícia militar, outro dia eu fiz até um vídeo em uma dessas guaritas da polícia militar na beira-mar, onde o governo construiu a guarita, junto com a prefeitura, e não fizeram um banheiro para os policiais de plantão naquele local. Esta unidade a que eu me refiro fica na avenida beira-mar, na localidade mais conhecida como Volta da Jurema. Uma guarita da polícia militar, uma guarita para a guarnição da polícia militar, e dos órgãos de segurança da prefeitura, que foi feita em conjunto, eu não sei se hoje tem o banheiro, se construíram um banheiro, mas eu fiz um vídeo, e está aqui na minha conta do Facebook, que tem aproximadamente 4 mil vídeos, onde eu denunciei que o governo do estado, junto com a prefeitura de Fortaleza, fez este ponto de apoio de segurança pública na avenida beira-mar, esta guarita lá, para que os policiais trabalhem em defesa da sociedade, estes guerreiros da polícia militar, para que eles tirem as suas escalas de serviço, mas sem direito a um banheiro, nem para lavar o rosto. Imagine para fazer as suas necessidades fisiológicas.